E chegou a hora das perguntas. Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida? Raiffe Maria! Ah, eu lembro de um topogígio que o meu pai comprou pra mim. E eu lembro de chegar na casa da minha avó, fazer uma visita, ele comprou na ida. Eu lembro de... a porta se abria assim, antigamente não tinha olho mágico, se abria a portinha... Uma portinhola. É, uma portinhola da porta. Eu lembro da minha avó abrindo e eu botando o topogígio, assim, pra ela ver o topogígio. Ah! Gostei. Olha, me veio assim, justamente, eu... jogando a chupeta fora. Eu tinha dois anos de idade. Já? Nossa, que madura. Uma chupetinha vermelha. Pois é. Com dois anos dá pra mim cheio, isso vai prejudicar meus dentes. Alguém deve ter me convencido, obviamente, né? Mas eu lembro que eu joguei fora. A lembrança que eu tenho é eu com mais ou menos uns cinco anos de idade e eu entrando na quadra onde eu morava em Brasília, e eu pensava assim, caramba, eu sou eu, eu sou uma pessoa. Ih, rapaz. E eu tendo essa noção de que eu era eu. Uma droga bem violenta. Com cinco anos... O que é isso? Pra onde é que vai a humanidade? Exato. Foi uma coisa assim. Interessante. Maravilha. Uma reflexão muito profunda, né? Nessa época. E a maior loucura que vocês fizeram na adolescência? A maior? Cara, eu lembro do meu primeiro porre. Ah, eu também. O meu primeiro porre. É marcante. Vamos fechar o primeiro porre? Então, vamos... Vamos histórias de primeiro porre. Então... Então, pois é. Meu primeiro porre. Eu devia ter uns 15 anos e aí todos os meus irmãos já bebiam, todos os meus irmãos já bebiam desde os 12. E eu fiquei segurando ali, não, 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 vinho. Comprando aquele vinho de garrafão e todo mundo bebendo. E eu, obviamente, fiquei muito bêbado. E eu não sabia que não podia misturar bebida. Tipo, não podia misturar vinho com vodka, com cerveja. E eu fui tomando tudo porque fui ficando muito louco, muito louco, muito louco e tal. E aí, a gente tava parado na porta de um carro, carro aberto, com música tocando. E o pessoal... A gente ia pra algum lugar que, obviamente, eu não vou lembrar nunca. Jacaré pra agora. Eu já não lembro. Jacaré pra agora tava sendo construído. E aí, o pessoal falou, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Fecharam a porta do carro. Bateram a porta do carro. E eu fui e fiquei. Por quê? Eles fecharam a porta com a minha mão, os meus dedos todos dentro. Ai! E eu não senti nada. Porque eu tava muito bêbado, muito anestesiado. E fiquei ali... E o povo indo eu falava, gente, tem que abrir a porta do carro. Não dá pra ninguém. O problema é o dia seguinte, né? No dia seguinte era tudo, né? A mão preta. Obviamente que sim. Eu tava numa festa uma vez, eu experimentei whisky e gostei. Porque normalmente bebida, você experimenta e não gosta. É meio esquisita e você vai aprendendo a gostar. O whisky eu gostei. Aí no fim de semana seguinte, eu tinha vários motivos pra beber. Era muito tímido. Queria vencer a timidez e tal. Eu falei, pai, tem whisky aqui em casa? Ele falou, tem. Ali no armário. Imagina, o whisky ficava no armário, devia estar há 40 anos no armário. Matura. Aí eu peguei, eu preciso ficar bêbado, eu preciso vencer a timidez e tal. Aí tinha a melhor festa pra beber. Aquela coisa que a gente pensa jovem idiota. Eu peguei um copo de whisky, enchi de gelo, enchi com whisky, mas não botei uma dose de whisky. Eu enchi quase até a tampa. E fiz assim, ó. Que isso? Eu falei, eu não tô bêbado. Aí fui pro segundo copo. Aí fui bebendo. Eu falei, eu não tô bêbado. Achou que ia ficar bêbado em dois segundos e meio. No terceiro copo quase não tinha gelo, o quarto era cowboy praticamente. Botei gelo de novo e tomei assim sete copos quase até a tampa. Eita. Num intervalo de menos de meia hora, quarenta minutos ali. Fui pra festa, a última lembrança que eu tenho é botando um pouquinho de cerveja na boca. De repente, parecia filme. Sabe quando tem aquela edição meio caótica assim? Aí tem uma coisa que você entende assim. Então eu fiquei... Você viu que vem na festa? Beijo na boca, beijo na boca. Tô passando... De repente... Caraca, tô eu de pijama, cara. Na minha cama. Um jacaré pra guá. Não. Eu não durmo de pijama? Como é que eu vim parar aqui, cara? Filme dessa vida. Aí meu amigo veio contar que eu... Ele me levou pra festa. Eu fui com ele pra festa. E eu passei mal. Mas é de um jeito assim que eu tinha que ser levado pra... Hospital. Pra tomar glicose. Só que a gente não sabia. Era tudo menino. Aí eu ia pra pista de dança esbarrando todo mundo. Voltava vomitando. Acabei com... O segurança falou assim... Leva esse cara embora que ele tá acabando com a festa. Imagina o meu amigo pra me levar. Eu com uns oitenta e tantos quilos. Na hora que o meu amigo conseguiu me levar... O Reinaldo... Hoje virou meu irmão, né? Claro. Meu padrinho da minha filha. Eu sou padrinho da filha dele. Meu melhor amigo. E aí quando ele conseguiu me levar até em casa, que meu irmão abriu a porta... Ele falou assim... Tadeu foi atropelado. Tal era o meu estado. E aí veio o vexame. Que aí meu irmão e minha cunhada me botaram no banho, né? Te deram banho. E eu falava... Agora você vai se identificar. E eu falava assim... Eu quero fazer cocô. Só... A pessoa bebe e fala que era vomitar, né? Eu falava... Eu quero fazer cocô. Eu quero fazer cocô. Eu quero fazer cocô. E aí me botaram um pijama. Não sei de onde eles tiraram o pijama e botaram pra dormir, cara. Foi bonito. Gente, eu nunca vomitei por causa de bebida. Nunca. Eu nunca cheguei nesse ponto de vomitar, porque eu odeio vomitar. Teve uma ocasião que as meninas ficaram botando pilha pra eu ir numa matinê do Chico Recarei. Lembra disso? Lembro. A matinê do Chico Recarei nem existe mais, né? E aí, nesse dia, eu falei, caí na pilha. Falei, tá bom, tá bom, avô. Chega lá, coquetel de fruta com vodka. Aquela coisa docinha, né? Hum, criminosa, né? Não sente nada. Aí vai... E aí eu tinha entrevista na Cidinha Campos no dia seguinte. Eu tinha que ir, eu mais o Paquito, dois Paquitos e eu... Aquele que eu invejava. A gente tinha que ir pro centro da cidade. Eu lembro que eu acordei assim, ó... Catando cavaco por aí pra Cidinha Campos e tal. Quando eu voltei da Cidinha Campos, me liga a Marlene, né? Petuxa, o que que você fez? Você tem uma imagem zelar. Você tem que zelar pela imagem da Xuxa, não sei o que, não sei o que lá e tal. Você não vai pro Paraguai. As pessoas velas... Além do México, ela também não foi... Ela conheceu mais a Baixada Fluminense mesmo. Pra onde ela ia. Quem foi seu crush famoso? Foram dois nessa época, assim... Quem era? A gente tá falando de quanto? De dez anos de idade? Não, pode ser. Porque você era apaixonadinha, assim. Eu era apaixonada pelo Elliot, o amigo do ET. Ah! Louca por ele. Ah, bela paixão. Depois pelo vampiro da Hora do Espanto, lembra? O Chris Surrendon. Sim. O irmão da Susan Surrendon. É, irmão da Susan. Chris Surrendon. Família Surrendon. Família Surrendon. Você já foi crush de pessoas que vieram ao programa. Quem tá vendo? Babalu já foi crush. Babalu já foi crush. Babalu já foi crush. Que era você, tá? Kiko, o teu crush? Cara, eu tava aqui pensando, mas eu não lembro. Eu acho que meu primeiro crush, crush... Tira esse copo de perto de mim. É, crush, crush. Acho que foi o Speed Racer. Que eu queria, tipo... Eu amava também. Eu meio queria ser o Speed Racer, e eu meio queria ficar com o Speed Racer, entendeu? Eu sei. Porque, pô, a maneira que ele pulava daquele Match 5... Era demais. Era incrível. E esse nome ainda? Match 5. Como é disso? O cara pulava do metro 5 assim, ó. Eu falava, caraca, bicho. Quero amar ver ele, quero beijar ele. Mas era desenho animado. É, isso diz muita coisa até o respeito. Diz bastante. Tenho certeza. O quê? Um crush famosinho, assim. Todas as paquetas. Era mesmo, é? Ele... Olha... Voltou como o outro criança. Um beijo. Um beijo. Não, mas pensa a realidade. Você podia estar vivendo com ela do lado. Agora, fez assim, pá. Garibaldi ali do lado. Eu queria ter visto os últimos dias de Jesus Cristo. Independentemente de religião, eu queria ter visto tudo o que aconteceu ali. Interessante. Ali, a última ceia, a crucificação. Eu queria ter vivido aquela... Esse final de semanão que ele viveu, ó. Esse... Weekend. Esse feriado. Esse super bacana. Esse feriado prolongado. Eu queria ter vivido na... Com uma galera, assim, que eu admiro muito. É... Edith Piaf. É... Jean Cocteau. É... É... O Dali. O Picasso. Porque era uma turma, né? Era uma turma. Assim, anos... Tinha uma efervescência ali, anos 30, anos 40. Eles criavam muitas coisas, assim. Eu queria estar ali no meio. Imagina um desses caras falando... Precisa ir ao banheiro. Vem comigo que eu te explico. Vem comigo. Que profissão você não levaria jeito? A do Chaves. Marinheiro? Marinheiro. Cara, depois... Eu já não gostava, né? Assim, porque eu mareio. O barco no mar, flat, eu já fico mareado. Eu já vomitei em... Sei, passou mal mesmo. Passei mal com o mar, assim, totalmente flat. Agora, imagina com dois furacões... Imagina. Traficantes, tubarão. Essa não dá pra mim, porque meu irmão era da marinha, meu irmão fala o seguinte. Quando você começa a marear, vontade que tem é de morrer, porque não tem como passar. Você está no mar, está balançando aqui o negócio. Não é isso, Javi? Começa a marear, não tem solução. Então, eu mareio muito. Então, marinheiro não dá pra mim. Boa. Ah... Alguém que tivesse que ficar sentada no escritório, somente, talvez. Sei. Eu acho que ia virar. Ia chegar um momento que... Ia dar um grito. Para! Eu ia querer, sei lá. Barman. Barman? Não ia dar pra mim. Sai o drink vazio de novo. Eu fui provando, provando, provando. Não sei do que vocês estão falando. E se puder ser alguém por um dia hoje, quem queria ser? Tiger Woods. Ah... Porque eu jogo golfe. E jogar golfe é coisa... Mas vamos falar um negócio que vocês não vão achar bom, mas... É a melhor coisa do mundo. Por quê? Eu, olha aqui. É divertido, é animado. Não é possível que seja. É dinâmico. É dinâmico. Mexe demais com a cabeça. É sensacional. Então, eu, se pudesse voltar no tempo e ser criança de novo, eu seria criança pra tentar ser jogador de golfe profissional. Olha só. Se você me pedir pra viver um dia de uma pessoa, eu viveria no Tiger Woods. Tiger Woods, que é talvez o maior da história. É que difícil, porque, como a gente tava falando, não tem melhor resposta do que a que o... O Hélder deu. O Hélder deu, que eu achei que... A minha seria, assim, no nível, mas... Não, eu não queria ser essa pessoa, mas talvez alguém com tanto poder, uma influencer muito forte, não sei, alguém que, conspirando, pudesse convocar uma sonegação geral da sociedade, pra gente quebrar a perna dos ladrões. de um golfe. Tá louca, né? Existe. E Sofia e Barbari. Pra quem não assistiu, o Hélder Rodrigues veio aqui e ele contou que ele queria ser, por um dia, o Bolsonaro, pra renunciar e, no dia seguinte, voltar a ser o Hélder. de um dia seguinte, Kiko... Cara, eu queria ser uma pessoa anônima. Eu queria ser alguém anônimo. Eu queria ser anônimo em qualquer lugar do mundo. Porque tem uma questão com a fama, assim, com você ser conhecido... E você sabe, né? Quando você faz teatro, você é anônimo, né? E quando você começa a fazer TV, quando você começa no audiovisual, as pessoas, obviamente, começam a te reconhecer. Olhar. Olhar. Não é uma questão de invasão, assim, das pessoas pararem pra tirar foto, não é nada disso. Mas o olhar do outro o tempo inteiro pra você, que é uma coisa que a gente acaba se acostumando, de alguma maneira, você se habitua com isso. Mas eu gostaria de ser um anônimo. Por um dia, assim, aí tem que ir pra um lugar, assistir pra Noruega, assim, ficar aí... Um anônimo na Lapônia. É. Vai chegar, assim, um pessoal meio louro, pra você se misturar na multidão. E tal. Eu gostaria disso. Boa. E o mundo vai acabar. Você pode escolher como que ele vai acabar. Cara, eu vou pela minha avó, porque a minha avó... Eu passei a minha vida inteira com a minha avó, a mãe da minha mãe, a avó Elza. Deus até ama a Ava. Mas a minha avó passou a vida inteira dizendo assim, ano 2000, o mundo vai acabar. Ela tinha certeza. Não era uma dúvida, ela tinha certeza. E era distante, não era distante? Não, muito. Eu era criança, eu ficava assim, gente, ano 2000... E aí foi chegando o ano 2000, e ela foi se preparando, e se animando. E, pô, no ano 2000, ela tinha certeza que ela tava indo pra praia de Copacabana ver os últimos focos, as ondas iam vir, iam consumir aquilo tudo. E foi uma grande decepção pra ela. Ela ficou chateada. Ela ficou arrasada, ela voltou pra casa, ela não se conformava, que o mundo não acabou. Então, em homenagem à minha avó, eu gostaria que viessem ondas gigantescas, assim, e que lavassem o planeta inteiro, e assim... Afoga todo mundo. Foi isso. Letícia. Ai, da forma mais rápida possível. Não sei qual seria. Nem sentir. É. Mas daí você nem entende o que aconteceu? Você fala onde é que eu tô? É, a hora você fala, menina, eu tava na Terra. Exato. Tava tudo direito. Que lugar é esse? Mais rápido. Eu queria que o mundo acabasse de uma forma que eu considero bem egoísta. Hã? Que é o seguinte. Vai acabar o mundo porque descobrimos um outro universo. E aí estamos montando uma excursão pra levar todo mundo, porque quando abrimos a porta pra esse novo universo, o mundo degringolou aqui. Agora deu ruim. A Terra vai explodir. Então estamos montando a excursão, todo mundo na fila pra entrar num ônibus que vai pro ônibus espacial, que vai pra esse outro universo. Ou seja, acabou esse mundo, mas tem outro ali. Tem outro e você tá na filinha, né? Tem outra vila! Tem outra vila! Aí depende de quem tá nesse ônibus. Desculpa! Como é que você vai... Quem vai estar nesse ônibus contigo? Ah, mas é melhor do que o fim, né? Você não vai presenciar o fim, né? E aí morreu, morreu antes deles do que eu, mas morreu. Quer o quê na lápide? Eu não queria. Por mim, eu não tava aqui. É, tô contrariado. Deixa claro. Que fique claro, eu não queria. É... Não temo nada, não espero nada. Sou livre. Tadeu? Tadeu foi um cara bom. E quem escreveu isso foi ele. Caralho! Adorei!